Tango Tango, os bandoneões, uma guitarra que chora Num ritmo de amor desesperado Um chavaré que fecha suas portas Uma rua de amor e de pecado Um guarda que vigia numa esquina Um casal que anda à procura de um hotel Um rap, um melodio, um assovio Uma saudade mortal Carlos Gardel, Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava na tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas, perdoava seu papel Por isso, enquanto houver um tango triste Um Oscar e um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel Carlos Gardel Carlos Gardel Buenos Aires cantava no teu canto Buenos Aires chorava no teu pranto E vibrava em tua voz, Carlos Gardel O teu canto era a batuta de um maestro Que fazia pulsar os corações Na amargura das tuas melodias Carlos Gardel Se cantava na tragédia das perdidas Compreendendo suas vidas, perdoava seu papel Por isso, enquanto houver um tango triste Um otário, um cabaré, uma guitarra Tu viverás também Carlos Gardel 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 Carlos Gardel